Salve, salve galera! Olha eu refletindo com vocês aqui novamente, fazendo uma reflexão aqui. Primeiro quero mandar um grande beijo para a Power Girls. Beijo para vocês meninas, Sayori Amaoka, Cacau Amaoka, Paula Amaoka, Enzi Amaoka. Beijo para todos vocês aí. Galera do Telegram, aquele abraço se você ainda não está no nosso grupo do Telegram, grupo de discussão do Telegram, discussões diárias, diuturnas. Basta você clicar aqui no Mostra Mais na descrição do vídeo e você terá acesso ao nosso grupo do Telegram. Mas, sim, temos o nosso livro de orações umbandistas que está terminando a pré-venda. Está terminando a pré-venda, termina essa semana, termina dia 20, dia 20 de julho. E aí depois continua a venda, mas aí não vai ter o desconto e não vai ter os brindes que você pode ganhar da editora. Se eu fosse você, eu comprava agora. Vamos lá, eu queria refletir sobre uma frase que eu ouvi no grupo do Telegram. No grupo do Telegram, essa frase. A pandemia me trouxe um maior contato com a minha espiritualidade. Eu queria dissertar sobre essa frase, não vou citar nomes aqui, é só essa frase que eu li e eu estou refletindo sobre essa frase. A pandemia me trouxe uma conexão melhor com a espiritualidade. Gente, perfeito. Eu acho que não existe mentira nessa afirmação e não existe uma utopia também. Não existe... Puta, será que existe? Não existe. Esse momento pandêmico que nós passamos, que todos os umbandistas passaram, que todo mundo passou, não só umbandista, todas as religiões passaram, passaram, trouxeram muitas verdades, revelaram sim muitas pessoas de forma negativa, revelaram sim muitas pessoas de forma positiva e revelaram também formas de você buscar o seu eu. Eu não vejo mal nisso. Não vejo, acho que é um encontro com o sagrado. Aí vem a pergunta, mas por que? Lá no terreiro eu não sentia melhor a espiritualidade? Essa é o chamariz da frase. Olha, é assim, o terreiro é a prática da sua religião, não é? Lá você vai, você sente a sua religião, você vivencia a sua religião, você vive a religião, você vive ela com todo o seu esplendor. Não é isso? Com todo o seu esplendor. Mas umbandista nós somos 24 horas por dia. Então essas conexões que nós aprendemos nesse momento pandêmico, nesse momento epidêmico, Cara, nós já deveríamos fazer. Bem, que nem me fizeram essa mesma pergunta, se nesse momento da pandemia eu me voltei mais para as orações. Não, porque eu já fazia. Eu já fazia diariamente. Eu já diariamente, diuturnamente, eu já vinha no meu terreiro fazer as minhas orações. E quando não, no meu terreiro, na minha casa, eu já me prostrava ali, fazia as minhas orações. Sempre fez parte da minha vida isso, porque eu aprendi isso de berço. A minha mãe sempre colocou a frase para nós, a reza é a espada da alma. E essa reza é a espada da alma, ela foi manhã que fez o prefácio do livro Orações Umbandistas, gente. Foi manhã que fez o prefácio lá, tá? Existe, gente, existe. Existe. Conexões maravilhosas que você pode fazer dia a dia com o teu caboclo, com o teu preto velho, com o teu erê, com o teu exu, com a tua pombagira, com o teu orixá, com todos os orixás, com todos os guias, com uma falange. Com uma falange, por exemplo, eu incorporo o seu flecha certeira, mas eu tenho grande paixão pela falange de Tupinambá. Eu posso fazer uma conexão com a falange de Tupinambá? Posso. Então, esse momento pandêmico nos ensinou sim muita coisa, principalmente a ser umbandista todos os dias. muitas pessoas não conseguiram entender que nesse momento foi um momento voltado para as orações e não conseguiam meditar, não conseguiam fazer essas orações. Estão erradas? Não, não estão. Apenas não é o momento delas. Não é o momento delas. Não é o momento delas. Porque, como eu disse, eu sempre fiz orações. E eu estou muito contente que muitas outras pessoas começaram a fazer orações. Eu vou citar aqui, se eu citar diversos nomes, eu vou até ser maldoso, porque existem muitas pessoas que estão fazendo orações lindas, mas eu gostaria de citar a Tati Tagraferri, Priscila das Águas, que estão fazendo orações ali maravilhosas, conexões com o astral maravilhosas no canal delas. Então, nós temos que ser umbandista todos os dias. Então, essa afirmação, a pandemia me trouxe uma conexão melhor com a espiritualidade, com a pandemia me conectei melhor com a espiritualidade, eu acredito que sim. Porque nós buscamos a Umbanda aqui, e ela sempre existiu aqui dentro. Ela sempre. A Umbanda está aqui. Ela está aqui. Pai Paulo, preciso de um terreiro, então, para praticar a Umbanda? Eu preciso ou não? Precisa. Precisa de um terreiro para praticar a Umbanda. Porque o terreiro de Umbanda é a prática da sua religiosidade. A prática da sua religiosidade. Você vai incorporar os guias, você vai manifestar os guias, você vai fazer parte de uma egrégora, parte de uma corrente, você vai aprender a respeitar as diferenças culturais, sociais, dentro do mesmo espaço, que isso faz parte da religiosidade, isso faz parte, você entender aquela pessoa, entender, ter uma disciplina religiosa, ter uma disciplina de terreiro. Isso sim. Agora, Pai Paulo, eu preciso de terreiro para me conectar com a minha espiritualidade? Não. Não. Porque você é um bandista todos os dias. Você vai se conectar com a sua espiritualidade todos os dias. Eu não estou dizendo que você vai incorporar todos os dias. Incorporar é diferente. Mas a conexão com a espiritualidade sempre vai existir. Sempre vai. Sempre, 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 sempre vai existir a conexão com a espiritualidade. Tá aí. Eu refletindo, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo com todas as pessoas que você puder. Compartilha. Chama a galera para curtir o nosso canal, para se inscrever no nosso canal. Seja membro do nosso canal, faça os nossos cursos, faça os nossos cursos aqui no Seja Membro. Aqui no Seja Membro, nós temos mais de cinco cursos já. Temos uma infinidade de vídeos também, que ajudam você a entender melhor, melhor a Umbanda, melhor algumas coisas. E tem um curso que eu chamo ele de meu xodó. É o curso de magia angelical, magia dos anjos. Um curso desenvolvido por mim, práticas de magia angelical. Esse curso é o meu xodó, porque é um curso onde você clama as forças divinas, as forças de Deus que são os anjos, para poder trabalhar em seu benefício. Seja membro, se você não gostar, é só cancelar depois. Tá bom? Grande abraço, galera. Axé a todos vocês. Abraço!